Bom, irmãos, fala do Senhor, mais uma vez você que vai assistir a esta pequena exposição pela internet, hoje eu quero, junto com os meus alunos, tentar solucionar um problema de interpretação de exegésio. Qual a diferença da exegésio para a exegésio? A exegésio é você tentar colocar no texto aquilo que o texto não diz. E a exegésio é você tirar do texto exatamente aquilo que o texto diz, transpondo alguns abismos, por exemplo, abismo histórico, abismo cultural, abismo linguístico. No caso também, entender por que determinadas frases têm a construção na língua grega ou no hebraico, especificamente. É importante entender que para saber ou interpretar corretamente textos bíblicos, não adianta saber somente as línguas originais. Por quê? Porque o texto vem evado, ele vem no seu contexto, no seu significado, ali vem embutido diversas questões que são questões teológicas, que são questões que devem ser interpretadas também à luz da teologia. Semana passada, nós mostramos um texto do Evangelho de Marcos, Pistin, TU, onde a construção era genitiva, mas a tradução correta era na forma dativa, com preposição em, que daria então um locativo, fé em Deus. Por quê? Porque embora fé de Deus fosse tradução literal, ela, além de ser um cacófono, daria um problema teológico, em que Deus prospecta a fé. Então quem ouvia o texto, saberia exatamente o que o texto significava. Quem ouviria o texto, sabe, quem ouviria, aliás, Jesus proferir aquela frase na forma genitiva, iria entender. Agora, outro problema que nós teremos compartilhar com vocês aqui, é qual é a tradução correta do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, parte B. Olha, qual é a tradução correta? Por quê? Porque nós temos diferenças muito, nós temos diferenças interessantes entre as traduções e um número muito grande de traduções obedecendo um determinado viés, enquanto uma tradução apresenta uma forma diferente. Ah, o problema se dá hoje no verbo em mi, não é? O verbo em mi é eu sou, em grego. Eu é, em mi é sou, é a primeira pessoa do presente indicativo ativo do verbo ser ou estar, ou eu sou ou eu estou. Como é que as traduções apresentam esse texto? Vamos ler o texto todo. É, Evangelho de João, não diga São João, diga João, é o Angélion Cataioanes, é o Angélion Cataioanes, é assim que o texto grego apresenta, Evangelho segundo João. Então, 14, 3 diz, e, versão atualizada, quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a versão atualizada, aqui, olha, ela traduz, onde eu estou, estejais, vós também. O que é estou? Estou é o presente indicativo ativo, certo? O que é presente indicativo ativo? É isso aqui, olha, quando você vai falar sobre o verbo, você tem que obedecer isso, o verbo se apresenta no tempo, o modo e a voz. Tempo, pretérito, presente, futuro, uma série de variações mais que perfeito, e por aí vai. O modo, qual é o modo? Indicativo, a voz, ela é ativa, passiva, média. Então, nós vamos ver aqui, por que o texto literal, é que eu tenho, olha, texto Receptos, que é a base da versão corrigida, estreada na 27ª edição, e também o bizantino acompanha a mesma coisa. O que o texto Receptos diz em grego? Será que é a diferença aqui, dos Receptos e do mestreado na 27ª edição? Não. Só apontou aqui, eu vou fazer a aspiração branda, né? A aspiração branda aqui nesse verbo, tá? Nessa flexão, opa, nessa flexão, que aqui realmente é um subjuntivo, esse texto é um subjuntivo. Então, se o texto grego está dizendo, eu sou, na verdade sou eu, e também, aqui, vós, estejais, está correto aqui, não é? Por que que a maioria das traduções traduzem, ó, corrigida, onde eu estiver, estejais, vós também. Onde eu estiver, estejais, vós também. Aqui é ao meio da corrigida fiel. Para a NVI, para que onde vocês estejam, perdão, para que vocês estejam, onde eu estiver, também é um subjuntivo, ó, estiver, numa outra versão, de modo que estejam, onde eu estiver. Por que todas essas versões, elas traduzem ego em mim, ao invés do presente de negativo-ativo, como subjuntivo? Será que aí tem aquele mesmo problema que nós analisamos na semana passada? Entendendo que o ouvinte, a pessoa que estava ouvindo, entenderia isso, ou interpretaria isso, como subjuntivo? Bem, presente no indicativo-ativo, todo mundo sabe o que é, né? Agora, o que que é este modo subjuntivo? O que que é subjuntivo? O que que significa este ver? Este ver, foi traduzido, a primeira pessoa do singular, do futuro do subjuntivo. Ora, então o que que muda aqui? Modo e tempo. Você está entendendo? Modo e tempo. Ora, está correto eu entender um texto que está no presente, do indicativo-ativo, do futuro do subjuntivo? Bom, vamos entender o que que é subjuntivo, tá ok? Gostaria que vocês, se vocês pudessem inclusive participar, vou postar isso no Facebook, para os nossos alunos verem aí. Bom, o que que é? A flexão estiver, a flexão do verbo, estiver a flexão do verbo, estar na primeira pessoa do singular, do futuro do subjuntivo. Também pode ser a terceira pessoa do singular, do futuro do subjuntivo, né? Onde ele estiver, onde eu estiver, né? Mas no caso, ele está falando da primeira pessoa. Bom, a ação do verbo estar, há de possuir ou de expressar certo estado temporário. O subjuntivo propõe isso. Permanecer em determinada circunstância por certo tempo. Se estiver cansado, não me acorde. Quando ela estiver pronta, sairei. Bom, o modo subjuntivo é usado para transmitir um acontecimento irreal. Você usa o subjuntivo para transmitir um acontecimento irreal, hipotético, ou algo desejado. Quer dizer, algo prospectado. Eu pergunto, Jesus estava prospectando isso? Era algo irreal para Jesus? Não. Certo? A teologia responde isso. Mas era irreal? Não. Mas aí a minha pergunta é, se eu traduzir isso como personalidade e corporalidade, está correto. Mas e se a tradução obedecer a essência? Lembra a diferença entre personalidade e essência do evangelho de João 14? Se o texto, quando Jesus diz isso, ele está falando de um determinado lugar. E aí a tradução estiver, então quer dizer que Jesus está se referindo a personalidade, não é? A pessoa, como a segunda pessoa da triunidade. Ou até mesmo da corporalidade. Do tabernaculado. Ou Jesus está falando que quanto a essência da divindade, ele é omnipresente. Você está entendendo? Agora seria a tradução correta. Então vamos lá. Entender esse modo subjuntivo, né? Esse modo subjuntivo, através dos tempos verbais do modo subjuntivo, expressam-se ações imprecisas. Jesus estaria comunicando uma imprecisão, essas ações, só deixa eu terminar aqui o raciocínio, irmão. Ações imprecisas que ainda não foram realizadas e que dependem de outras para acontecer. Essa é uma definição do modo subjuntivo, não é? O presente do subjuntivo colocaria algumas coisas assim, meu pai quer que eu estude mais. Meu pai quer, quer dizer que eu vou estudar. Presente, certo? O pretérito e imperfeito do subjuntivo. Seria mais fácil se eu estudasse mais. Não quer dizer o que eu vou fazer, entendeu? O futuro do subjuntivo. Quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Então, veja, a hipótese, a eventualidade do verbo, será que casa com o que Jesus está dizendo? Querem comunicar, porque o texto é uma comunicação. Os tempos verbais, existem tempos verbais compostos do modo subjuntivo, que é o pretérito perfeito composto subjuntivo, pretérito mais que perfeito composto subjuntivo, futuro composto subjuntivo, não vou tratar disso agora. Agora, esse subjuntivo, ele é derivado dos erros primitivos, que é o presente indicativo, pretérito perfeito, indicativo e infinitivo impessoal. Este é derivado, na verdade, do presente indicativo, certo? Que é esta palavra aqui, ó. É, que é a segunda pessoa do presente, segunda, opa, segunda pessoa do plural, segunda pessoa do plural, do presente e do subjuntivo. Diferente dessa se tiver, se tiver é futuro. Aqui é presente no subjuntivo, segunda pessoa do plural, do presente e do subjuntivo. Quer dizer, subjuntivo no modo presente. Será que a tradução, porque aqui é um subjuntivo, eu deveria entender esta aqui como subjuntivo? O que você acha? Porque esta aqui se refere a quem? Esta se refere a quem? Traduzido por estejais. Se refere a nós outros, né? Entendeu? Se refere a nós, na nossa limitação. Égo em mim, onde eu estou, se refere a quem? A Jesus. A Jesus. Então, o que nós podemos entender? Que esta expressão, ela deve ser traduzida em relação a esta expressão, mas esta expressão se refere a, inclusive, nós temos aqui o Caí, que é eu também, se refere a outros personagens. E aqui é um personagem específico. Compreende isso? Bom, vamos ver então o contexto, para a gente tentar entender melhor. Você quer falar? Pode falar. É, justamente. Vamos ver João 12, 26. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Eu gostaria, só deixa eu abrir aqui o meu texto grego. 12, 26. Quem abriu, pode ler. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu cérebro. Está usando aqui o tempo presente, não é? E usa a mesma expressão, Caí, Então, quer dizer, ele usa a mesma expressão, e aí é traduzido como estou na versão atualizada. Não está falando do modo subjuntivo. Está falando de uma coisa clara, evidente, patente e lógica. O modo do presente indicativo ativo é claro, evidente, patente e lógico. Há eventualidade nesse modo? Nesse tempo verbal? Há uma eventualidade no presente indicativo. Qual é o tempo? Presente. Qual é o modo indicativo? Qual é a voz ativa? Quem falou vai fazer. Você está entendendo? Não existe mentalidade aí. Agora, qual é o contexto imediato? Contexto imediato. João 14, 2. Vamos ler. Do que Jesus está falando para chegar no versículo 3. Pode ler quem abriu. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos tomarei para o lugar. Perdão. Versículo 2. Perdão. 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Aí, o texto grego diz aqui, ó. Componha comigo, Roberto. Em teoria do patrosmo. Em. Não sei se dá para dar zoom. É só abrir assim, né? Dá para dar? Em teoria do patrosmo. Pegou? Oiquia é a palavra casa. Palavra casa. É diferente nesse oito. E como eu vou explicar por quê? Primeiro, porque aqui já é um genitivo, é um dativo na forma locativa. Lembra que tem esse. Em toná, em toná, casa. Na casa de meu pai. Aqui ele está na primeira declinação. E aqui é a segunda declinação. Porque aqui termina em alfa. Aqui é terminino. Aqui é masculino. Termina em os. Bem, na casa de meu pai. Onde que é essa casa? O texto te refere a quê? Você entende que está se referindo a um lugar sobrenatural, a um lugar metafísico, a um lugar fora dessa dimensão, na casa de meu pai. No 14.2 está se referindo ao céu. Ao céu. É claro isso para a senhora? Para mim, é. Agora, essa mesma designação aparece outra vez no Evangelho de João? No contexto, João usa isso? João usa. Pelo menos, mais uma vez, nós vamos encontrar. João 2.16. Pode ler. João 2. É. 16. Evangelho de João. 2. 16. Pode ler, Tinha, Benito. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não passais da casa de meu pai, casa de negócio. Ah! E aí, Listerio, vocês lembram a questão, veja, o texto, tomo e conto patrosmo. Só muda aqui, falar boitinha nessa aqui, que é na primeira definição, e aqui que é na segunda, mas é a mesma construção. Com exceção, e aqui está na forma locativa, educativo, e aqui acusativo. Certo? Bom, mas, mas, observe, tem a mesma construção. No português, está no sentido, o que define essa casa é onde? É no céu? Não, essa é aqui na terra. Essa está se referindo ao? Templo. Então, irmãos, para você interpretar o texto bíblico, não basta ter o conhecimento das línguas originais. tem que ter, por exemplo, a relação semântica, o que é que a palavra significa dentro do contexto. Amém? Aqui tem que ter um lugar, e aqui é outro lugar. Certo? Ponto pacífico aí? Bem, relação semântica. Relação semântica. Quer dizer, o que o termo significa? Eu poderia colocar aqui uma outra palavra. Jesus poderia colocar Jerôme, Templo. Mas Jesus considera o Templo a casa do seu pai. É, até porque Deus disse, não, não tem que ter feito o nome. É, o que ele se refere é o ato de adoração a isso. Bem, eu, irmãos, entendo, mostrando rapidamente esse contexto, na minha opinião, embora que esteve, 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 tudo subjuntivo, né, tudo subjuntivo, eu entendo que Jesus está falando de uma questão metafísica, sobrenatural, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar. FF Bruce, ele faz uma colocação um lecal interessante, não é? Ele diz que não era surpreendente o comentário da Mundo Cristão, o comentário de João, meus alunos têm, meus alunos têm, eu mando esse trecho, não era surpreendente que os discípulos tivessem se preocupado pouco tempo antes quando estavam reclamando. O texto, o texto do FF Bruce diz que esses, esses, havia uma preocupação, não é? Uma preocupação dos discípulos, porque o próprio Jesus, citando esse texto, havia angustiado, angustiado o espírito ao falar da prevenção de um traidor entre eles, capítulo 3, versículo 21. Isso foi suficiente para deixar os intranquilos. Então, Jesus dá, mais uma vez, um entendimento metafísico de uma eternidade que mesmo em Atos 1, seus discípulos ainda não entendiam, eles queriam a colocação do reino, eles queriam saber quando o reino seria instituído. Eu aceito esta tradução da revista atualizada. Aliás, a revista atualizada, ela usa a equivalência dinâmica e é muito coerente. E ela traduz exatamente onde eu estou, estejais, onde eu estou, onde eu estou, estejais, vós também. Tá bom? Essa é a tradução que eu acho mais coerente. Tá bom? É estudar um pouco, é exigência bíblica e vamos lá. Deus abençoe. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Roberto Curvinel, sou diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues. Estou com uma promoção muito boa para você que deseja investir na sua vida, investir no seu ministério, quer estudar teologia, mas não tem tempo, nem condições de ir a uma escola formal. Você pode agora estudar teologia à distância, no conforto do seu lar. Nós temos alunos em Portugal, temos alunos em vários lugares do Brasil e você, meu irmão, também pode ser um de nossos alunos. Também pode vir estudar conosco e aprender muito e edificar a sua vida. Olha, nós temos o curso básico em teologia, médio e bacharelado em teologia. Curso básico com 24 matérias, médio com 36 matérias e o bacharelado com 47 matérias mais monografia. Nossos cursos são cursos livres, não necessitam reconhecimento do MEC e são reconhecidos por duas convenções da Assembleia de Deus. A CIA de SPEL e a COMADESP que são convenções ligadas à Comissão Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Olha, você vai aprender muito. Nossa escola é uma escola de cunho teológico pentecostal clássico, porém com uma visão abrangente de teologia. Vai aprender várias linhas de pensamento, embora seja uma escola ortodoxa de cunho, como eu disse, pentecostal clássico. Anote o telefone para maiores informações, me mande uma mensagem para o WhatsApp 119-6766-5787, 119-6766-5787. Esse é o curso básico em teologia, curso básico. São 24 matérias em duas apostilas encadernadas e aqui você vai aprender etimologia da teologia, você vai aprender sobre a relação de teologia e ciência, teologia estética, teologia e fé, bases fundamentais da teologia, linhas de pensamento, linhas de pensamento, muita coisa você vai aprender aqui. Ao final do curso, após aprovação, você recebe seu certificado e seu histórico escolar. Nós temos aqui o certificado do diploma do médio, certificado do médio, é só um modelo, e vai ser, você recebe papel fotográfico, aqui uma cópia, uma cópia do certificado básico, básico em teologia, e no verso vem os reconhecimentos, você tem os reconhecimentos e também recebe o seu histórico escolar, histórico escolar após aprovação. Recebe no ato da entrega, nós mandamos todo o material de uma vez, um livro do curso de capacitação ministerial, de presente da minha autoria, e um DVD de aula de hebraico. Agora, pastor, mas é caro isso não, você recebe todo o material de uma vez, São Paulo e Grande São Paulo não pagam a frete, recebe por SEDEX. Agora, olha a promoção, curso básico, 24 matérias, de R$ 800,00 por R$ 570,00, é isso mesmo, de R$ 800,00 por R$ 570,00, pague em 10 vezes sem juros pelo PagSeguro. Curso médio, de R$ 1.200,00 por 36 matérias, por R$ 950,00, em 10 vezes sem juros, no cartão Visa Mastercard. Anote aí, e me mande uma mensagem para o WhatsApp, ou Telegram, ou mesmo ligue, ou mensagem de texto para 11-967-66-5787. Você tem um grupo do WhatsApp só para os alunos, tira dúvida diretamente comigo. Olha, o telefone é 11-967-66-5787. Seu pastor Roberto Cruvinel, venha ser, você também é um de nossos alunos. e aí se inscrever no YouTube, você também é um de nossos alunos. E aí Legenda Adriana Zanotto